Fala galera do canal, tudo bem com vocês? Juliana Abelha aqui, juntamente com a minha esposa Kátia Galera, hoje a gente vai estar aqui fazendo um vídeo para vocês Mostrando o resultado da colmeia Que foi a captura do galho de manga É interessante vocês verem o vídeo Que a gente fez a captura do galho de manga lá No dia não tinha postura, na verdade não é que tinha postura Não tinha cria fechada e nem lava, só tinha pouquíssimos ovos Mas o enxame estava legal, populoso Trouxemos aqui para o nosso apiário, onde é que fica as capturas E aí esse enxame a gente foi alimentando e ele não desenvolveu E aí na produção de rainha é o momento que eu falo Gente, produção de rainha é no período que tem bastante zangão Por que eu estou falando isso? Porque no dia da captura, esse enxame, ele tinha enxameado no inverno Vimos a realeira, mostramos lá todo o processo Então, esse enxame enxameou no inverno Então, a nova rainha que estava ali, ela foi fecundada no inverno Fecunda? Fecunda, mas não tem zangão suficiente para fazer uma fecundação Que vai ser uma rainha bem produtiva, uma rainha legal Tem a questão genética, mas também tem a questão na hora do cruzamento com o zangão Para vocês verem, esse enxame ali, pequeno A gente pegou ele pequeno A gente já fez uma colheita e ele está com duas melgueiras Para acabar só de encher Entendeu? Teve enxame ali de captura que a gente colheu já 52 kg E o outro de lá, a gente fez uma catada, uns 25 kg E está com três melgueiras ainda Para acabar de encher, beleza? E aí a gente está aqui e vai mostrar o resultado Se ela aceitou, se ela matou O que ela fez com essa rainha aqui O enxame já estava bem debilitado Porque foi feita uma substituição da rainha Isso aí, substituição da rainha Tem um vídeo também no canal, João Tem um vídeo da substituição dela Colocamos na gaiola, com acompanhante Tá bom? Então hoje vocês já vão estar vendo O comportamento já está tranquilo Das abelhas Vamos bater um fumacinho Só para ela ficar mais tranquila Quando a gente já está Um tempo da apicultura Gente, se eu ver Tem um quadro aqui que ele está apertado E eu falei que eu ia trazer a serrinha Para a gente tirar ele É esse quadro aqui Eu botei ele para o lâmina de cera Às vezes de um padrãozinho Ele fica uma diferençazinha Qualquer coisa eu já vou levar ele embora Não vou deixar ele aqui não Tem um alimentador que a gente estava alimentando Parou a alimentação Esse favo aqui é da captura ainda Que a gente não tinha conseguido trocar Ah não, esse aqui não é da captura A captura está ali dentro ainda Qualquer coisa a gente já pode Já tirar esse quadro aqui Ele é da captura Se eu ver a postura da rainha Eu já vou tirar ele Que ela não veio aqui para ele ainda Favo feio, né gente A captura não é legal Então Esse quadro aqui foi o que a gente introduziu A gaiola Aqui está a gaiola Ó Dei uma abridazinha aqui Vamos olhar aqui Já tem larva dela aqui ó Bastante larva maior já Tem ovo aqui Tem ovo, não sei se vocês vão conseguir ver E agora a gente vai olhar Já vou passar o olho aqui na lateral Para ver se a rainha não está por ali Olha que maravilha Bastante ovo aqui Aqui ela já Está com a cria fechada aqui Está ficando bonita Está ficando bonita Olha se a gente vê a rainha O que que acontece Eu não me preocupo tanto em ver a rainha Que eu já vi o ovo dela aqui já Esse quadro aqui É o que ela está trabalhando Vê se o pessoal consegue ver o ovo lá Está dando para você ver daí Deixa um pouco o quadro lá Que vai dar para ver os ovos lá dentro E larva Então aceitação 100% Por que que tem pouca abelha assim No momento agora Tem ovo aí? Dá uma olhadinha para você Aqui tem pólen Aqui normalmente vai ser bastante alimento Aqui não tem o ovo ainda Opa Saca quadro Se você não firmar ele aqui Pode acontecer de soltar A rainha vai estar aqui nesse canto Aqui Aqui ela está trabalhando nesse quadro Agora gente Como que está acabando a florada Aqui na nossa região O que que eu vou fazer? O que que eu vou estar fazendo? Eu vou entrar com a alimentação Para vocês verem como que vai ser o desenvolvimento Desse enxame agora Vamos fazer ele ficar populoso Tem pouca abelha aqui Por que? Teve a substituição A rainha que a gente trocou Estava muito falhada Entendeu? Então agora até Essas abelhas nascer Ter bastante nutrientes Para alimentar bem essa rainha Vai ter um Uma quedazinha Mas a gente vai entrar com a alimentação Com o equilíbrio Para esse enxame Bombar Eu quero convidar você Se você não é inscrito Nosso canal Já se inscrever Já se inscrever Para vocês acompanhar O desenvolvimento Dessa colmeia Tá bom? Não consegui ver a rainha Aqui ainda não? Vou mostrar ela para o pessoal Ela vai se esconder aí Está se escondendo Está se escondendo Então esse quadro aqui Ele tem um alimento E a gente vai deixar Quando a gente for trazer o alimento Aqui Eu já vou fazer o que? Eu vou trazer umas Duas a três lâmina de cera Vou trazer duas lâmina de cera Porque vai ter algumas abelhas Porque vai ter algumas abelhas que já vai ter nascido aqui Já vai ter desenvolvido as glândulas celígenas Tem um alimento na natureza Tá? Mas a gente vai entrar com alimentação Mais ou menos 700 ml por semana Tem até uma quantidade de abelhas que consegue Tomar conta aqui E aí degradativamente o enxame vai crescendo Esse enxame vai crescendo Então é isso aí Esse esquadro aqui A gente já vai Já vai estar levando eles Aceitação 100% Agora é só acompanhar Que a gente vai mostrar Todo o processo do crescimento desse enxame Esse enxame a gente vai preparar Ele Nós estamos no meio de outubro agora A gente vai preparar esse enxame Para dezembro Dezembro tem uma florada silvestre Muito boa Assim razoável Para a nossa região Então a gente vai preparar esse enxame Para dezembro Então tem novembro e dezembro Para final de dezembro Então a gente tem 60 dias Para preparar esse enxame Então vocês vão acompanhando aí Para ir tirando dúvida No decorrer desse tempo A gente vai estar dando algumas dicas aí De alguma dúvida Que as pessoas tiverem Galera Quem está comentando aí Deixe nos comentários Às vezes vai demorar um pouquinho A gente responder Porque a gente tem vídeo aí Dois, três vídeos por semana Tá Então às vezes a gente está respondendo um Respondendo o outro É WhatsApp Né É nas nossas redes sociais É Manda lá no Instagram também Galera aí Começa a seguir nós no Instagram lá Juliana Abilha também Então a gente vai estar mostrando aí É Todo o desenvolvimento Beleza É Vai ficar interessante Vou fechar aqui Então galera Para quem estava Esperando o resultado É esse aí Um abraço aí do Juliana Abilha Para vocês Fiquem com Deus E vem fazer parte da família Juliana Abilha Se inscreve aí E deixa um like Se gostou Valeu Tchau 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 Tchau